E aí galera, neste vídeo eu vou estar mostrando como entrar e fazer a seleção final aqui rapaziada Vamos nessa, falta 20 segundos para começar a seleção final E tem uma galera aqui também, mas não tem problema, bora esperar aqui E rapidinho vai começar a seleção final rapaziada Vamos nessa Ligar aqui a lanterna Beleza É isso aí, vai começar desse jeito aqui, que nem no anime mesmo Então eu dou uma apresentação aí Best luck, boa sorte, vambora Eles vão ter a portagem para o mapa da seleção final Beleza rapaziada, estamos aqui Fazer a seleção final é bem simples Primeiro você vem aqui na Beth A Beth vai te passar uma missãozinha, que é achar a katana dela Encontra a katana de Beth A katana da Beth, é só você seguir esse caminho que eu estou seguindo aqui Você sobe diretão aqui Só vem comigo rapaziada Beleza, vambora Vou aceitar a parte dos caras aqui Bem aqui você encontra a katana Você pega Você ganha até um enzinho Você vem direto aqui Já vem, aparece esse NPC de cabelo branco aqui Que ele é um dos soldados do meu Acho que é Johnny o nome dele, quer ver Johnny, isso mesmo Você conversa com o Johnny E a noite vai spawnar uns Como é que fala? Vai spawnar um zone bem aqui rapaziada Que eu já vou ir matando um zone aqui Isso aqui é um jeito bem simples de matar De terminar a seleção final rapaziada A gente consegue solar o boss de boas Vou ensinar um macete pra solar o boss agora Só terminar de matar esses zones aqui Estou na conta principal aqui porque Requer um nível a mais Pra fazer a seleção final E é isso aí, beleza Chegou um cara aqui Finalizei esse aqui Beleza Vamos pegar aquele ali agora Ah peraí, eu peguei a missão pra cá? Ah não, não, eu não peguei a missão Caraca, eu estou na Disney, meu Deus Aceito aqui Take carry 10 Demos isso aqui Vamos sentar aquele ali Beleza Já vou matando ele aqui Vamos dar uma respirada aqui né rapaziada Opa Apareceu um ali Bate aí braderzinho, vambora Beleza Assassinando um ônibus aqui Vambora, vambora, vambora Já vem mais um Matar esse aqui também Aqui rapaziada Bate nesse aqui Deixar os caras matarem também né Assassino esse aqui já né Oita, o que é isso? Aceito, aceito Beleza, já matei 3 até agora né Vamos achar o O que é isso? Tá lutando aqui Tentando uma luta aqui Vou pegar aquele ali já né Beleza Deixa eu ligar aqui Essa Se eu não terno aqui Porque senão fica difícil Opa E o perfect block em mim Vambora Pegar esse ônibus aqui agora Ai meu Deus É de boa Só trazer ele pra cá Já pego logo os dois né Vem cá Ah, não foi É de boa Vambora matar eles aqui Só combinar eles Beleza Falta 3 ônibus só Nasceu um bugadinho Que coisa Vambora Esperar ele dar uma batidinha Esperar Vamos assassinar ele aqui rapidão Beleza Ai 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 Aceito Vamos E rapaziada Pra vocês que não sabia Primeira vez que você for fazer a seleção final Vai ser um pouco difícil Vai ser bem complicada Porque aqui dentro Você não regenera sua vida Sabe A vida que você perdeu Você perdeu Não tem como se regenerar E a única coisa que vai ter Pra você regenerar a vida É a rina ali Ela vai vender as ataduras Aqui Cada atadura Dá 10 de vida 10 não 15 né E eu recomendo muito Vocês comprarem Umas poçãozinhas Negócio assim bom Que é um pouco difícil mesmo Gente Só terminar de matar esse aqui Bora brotherzinho Beleza Morreu A missão agora é nessa Nessa NPCzinha aqui Menina eu acho O nome dela Vamos ver Deixa eu ativar aqui O O Hatsuma né Que dá pra Andar mais rápido É o Ubai O nome dela Ó Essa menina Ela vai pedir Uma missãozinha Que consiste em Achar ó Uma maçã Uma banana Palha berry Significa morango Então Primeiro ó O morango Fica nessa localização aqui É só vir Seguindo eu no vídeo O morango aqui A banana Fica naquele canto ali Deixa eu tomar Um potezinho aqui né De estamina Beleza A banana Fica bem aqui E a maçã Rapaziada Fica pra cá ó Só É tipo Faz um triângulo né Ela vai pra frente ali Desce pra baixo E sobe pra cima De novo A maçã Fica bem aqui Gente Só vir aqui Direto Pega a maçã Beleza Completou a missão A próxima missão É fazer a missão Do Brandon Vamos lá no Brandon Acho que os caras ali Estão assassinando O handdemon lá Que dá pra farmar Baú aqui Fazer logo a missãozinha Aqui do Brandon Beleza Fiz a missão dele Assassinar esses zonas E tudo aqui Só sete dessa vez Passando no meio deles Eu enlouqueci né Rapaziada Qual foi Corre, corre Corre, corre Vamos Aqui Beleza Beleza E assassino E aquele ali Só pra finalizar Tchau Vambora Tancanão brother Agora bora esperar Esnascer aqui Vai aparecer mais três Vou ter que matar Os três de novo Depois disso Vai ser os Vai ser a missãozinha Ali em cima Que é de matar Outros NPC né Os caras ali Já tá fazendo Aquela missão lá Mas eu não sei Se eles terminam Essas aqui Tá fazendo a missão não A gente tá matando Só os NPC mesmo Esses caras Que é bem treinado Eu acho que eles tá Querendo matar O handdemon Facinho Então vambora Nasceu aqui de novo Vamos fazer Do mesmo jeito aqui Vamos direto aqui Não vou assassinar Esse aqui não Bora põe bem Nesse aqui Beleza Coisa aqui Beleza Rapidinho Se morrer A gente finaliza Beleza Só mais um Pra gente matar Depois disso É só matar o handdemon Que não é tão difícil Assim Porque Na verdade É extremamente difícil Mas tem um macete Muito simples Que dá pra matar ele É só você Chamar a atenção dele Subir num morrinho Lá que tem De pedra Sabe E ficar lá Dando outro ataque nele E fácil Você consegue matar ele Então vambora O negócio aqui é simples Muito dinâmico Beleza Vamos matar aqui De novo Ó O sol já tá nascendo Então essa missão aqui Eu já vou fazer Instantaneamente E agora a gente tem que Tem que esperar Ficar de noite Pro Zony aparecer Pra fazer essa missão aqui Beleza rapaziada Agora é só chegar Nessa menininha aqui Conversar com ela Que você vai conseguir Pegar a missão dela Matar cinco Reiki demônios aqui Vamos matar aqui logo Né Vamos usar uma poçãozinha Dessa Uma poçãozinha dessa Beleza Já chega nela Aqui assim A arrogância dela Traga pra frente Vambora Chama a atenção do outro E vamos matar tudo De uma vez Né Chama o outro também Pula pra cá Assim Opa Acabei sendo pego aqui Mas Que isso Meu Deus Matar logo Esses dois aqui Beleza Eu aqui Tá um pouco Bugado O que aconteceu Cadê a animação Vamos esperar Nascer mais dois aqui A gente mata E a próxima missão Acho que já é a última Né De matar o rei De demônio O demônio das mãos Que é um dos boss Mais poderosos Do jogo aqui Precisa de muita gente Pra matar Mas É bem fácil De matar ele Pra falar a verdade Aqui Segurou um pouco Aqui Ah Não tem como Né Deu Uma bugadinha aqui Mas Rapidinho A gente finaliza Essa zona aqui Beleza Missão agora É ir ali Né Vamos lá No Brandon Aqui Não Brandon Não Pensava que era o Brandon Brandon Era aquele ali Beleza Agora a última missão É aqui Conversa com esse NPC Que é chamado Steve Não ST Véspera É Assim tá bom Né ST Véspera ST Véspera Tipo Steven Véspera Beleza A última missão aqui É tranquila também Só matar o rei de demônio Né Só matar o rei de demônio Mentira Não é fácil assim não Mas tem um macete simples Aqui Muito fácil também Que dá pra matar ele Com tranquilidade Aqui ó Você chega aqui Joga um raio nele Chama atenção dele Agora você corre Amigão Corre Eita pipoca Vai Lançar uma pedra Cadê a pedra Tá bom Ele vai dar um dash Vem cá Rendi de demônio Um grandezinho Vamos lutar Você sobe bem aqui Rapaziada Fica bem na ponta Essa ponta aqui Ele não consegue Te atingir Você consegue atingir ele Vou jogar ele no chão lá Com bem sem querer Mas aqui rapaziada É simplesmente isso aqui O único que você tem que tomar cuidado É com esse gritão Que ele dá aí Tá vendo Esse gritão aí É a coisa que mais Olha aí De longe Ele pega ele Vamos só usar Uma vidinha aqui Beleza Vamos lutar com ele aqui de novo Muito simples Muito fácil Mesmo se tiver nível 20 Nível 30 Você consegue fazer isso aqui O mais difícil mesmo É sobreviver Matando os ônions Negócio tudo Mas essa parte aqui É bem tranquila de fazer Só tem que derrotar ele aqui Beleza galera Como eu disse anteriormente É bem simples De solar ele aqui Só você ficar na ponta Aqui dessa pedra Chamar a atenção dele Tomar cuidado Com esse grito Que ele deu aqui agora Mas você volta rapidinho Consegue bater nele Moro pelo menos Finalizar lá o negócio Consegue aqui suas Poçãozinha né Eu pensei que ele adora Alguma coisa top né Baú de tier 10 Mas é isso que temos né Rapaziada E basicamente é isso A missão consiste em Você chegar lá do Você Fazer a seleção final É bem simples né Você começa lá no início Primeira missãozinha É a da Beth Você só tem que seguir O passo que eu segui lá Você sobe direto Lá na frente Você vira pra direita Pega a katana no chão Depois de pegar a katana Já vai ter o Um carinha de cabelo branco lá Você vai lá nele Ele vai te dar a missão De derrotar 10 10 demônios sakurai né Depois de derrotar Esses 10 demônios sakurai Você sobe Na menininha lá Das frutas né Que quer comida E rapidinho você consegue Bater nelas Bater nelas não né Você consegue pegar as frutas né Eu mostrei certinho A localização das frutas E de boas você Consegue fazer o negócio Termina a seleção final E rapidinho você se torna Um caçador né Eu no caso já sou um Hashira né Eu consegui ganhar Muitas partidas de PVP aqui Mas pra quem aí Tava com muita dúvida Sobre como fazer A seleção final Espero que esse vídeo Tenha ajudado muito E rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Dá um clique no gostei aí Curte a minha página aí Comenta Faz aí Quais foram as suas dúvidas né Ganhei até um curvo aqui Legal Fala aí quais foram as suas dúvidas Nesse jogo aqui E eu vou estar tentando Responder todo mundo Muito obrigado pelo apoio Por assistir até o final Então rapaziada Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Espero que comente aí Que curta Dê um like Se inscreva no canal E ative o sininho Eu já vou explicar logo Essa parte do Corvo aqui né Esse Corvo que eu ganhei agora Na seleção final Ele é o principal Casador de missões aqui Ele vai te passar as missões Aqui normalmente é de matar Oni né Boss Oni Tem a missão de matar Nezuko Tem a missão de matar o Slasher Tem a missão de matar Treze demônios sakurais Aí dá uma quantia boa de De XP aqui também Mas nem toda Nem toda essa parte Eu passei farmando ali não Eu passei farmando mais Aqui no Cadem né Matando o Cadem Fazendo a missãozinha do Cadem Você consegue Mil de XP né Você consegue matar os subordinados Tudo e matando o Cadem Você faz mil de XP Eu desenvolvi um métodozinho lá Rapidinho de De farmar rapidão Beleza mas é só isso aí mesmo Rapaziada Muito obrigado pelo vídeo Por ter assistido o vídeo E se gostou Deixa um like aí Comenta um negócio legal aí Pra nós Que a gente vai estar sempre Dando uma olhada aí E tentando responder No mais É só isso mesmo Valeu rapaziada